Olá, tudo bem com você? O Wallace Lima aqui. Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quanto. É um prazer receber você aqui no nosso canal. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Nosso canal é um canal voltado para o autoconhecimento, é um canal voltado para te empoderar, para te inspirar a ser a sua melhor versão. Para isso, você precisa saber como se relacionar consigo, você precisa conhecer as leis do universo, por isso que eu trabalho muito com conhecimento científico, seja da física moderna, que envolve a física quântica, relativística, neurociência, epigenética. Então, nós estamos trazendo o que há de mais novo em conhecimento da psicologia positiva, estudada em Harvard, em Yale, nos Estados Unidos, enfim, da psiconeuroimunologia, de conhecimentos ancestrais também para que a gente possa integrar os hemisférios, potencializando aquilo que você tem de melhor. Esse programa é um programa onde eu respondo uma pergunta. Então, se você tiver uma pergunta interessante, eu peço a você que deixe aí nos comentários, tá? Quem sabe eu vou estar respondendo essa pergunta na próxima semana. E a pergunta de hoje é uma pergunta bem interessante, da Silvânia Capua, né? E ela diz o seguinte, Boa tarde, como poderíamos melhorar nosso campo energético vibracional no momento atual? Olha, o que é o nosso campo energético vibracional? O nosso campo energético tem a ver com a qualidade dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções e que refletem nas nossas ações, né? Nos nossos comportamentos, nas nossas escolhas, nas nossas experiências, né? Então, é muito importante, eu trabalho muito com essa perspectiva do autocuidado, ou seja, de você ser uma pessoa egoísta no sentido de cuidar primeiro de você. Lembra aquela frase de Jesus? Amar é o próximo como a ti mesmo. As pessoas olham para o próximo e esquecem que ele termina fazendo a ti mesmo. Ou seja, a qualidade do amor ao próximo é proporcionar a qualidade do amor que você tem por você. Então, primeiro, se ame mais, se cuide mais, se valorize mais, né? Então, essa questão do campo vibracional é exatamente você buscar se nutrir com bons conhecimentos, elevar a sua vibração e entender que na vida tudo passa, né? Imagine as catástrofes que nós já tivemos no nosso país. Ontem eu estava assistindo um filme sobre a Revolução Francesa. Nossa, quanta violência, né? Quanta injustiça. Nós já vivemos na humanidade, nós já tivemos personalidades como Hitler. Quanta agressividade, né? Você já teve no mundo, né? As guerras que continuam tendo, entendeu? Mas muita coisa boa também está acontecendo. A grande questão é que se você estiver direcionando a sua atenção só para olhar o que está acontecendo de ruim, você está se envenenando, você está se intoxicando, né? Então, a questão é onde é que está a sua atenção, né? Então, a atenção nossa deve estar sempre focada nas soluções, né? Nas soluções e olhar que a humanidade é assim. Os momentos de crise, elas tendem a nos ensinar. Elas tendem, o objetivo é que a gente na crise cresça, não fique refém da crise. Não fique pessimista, não fique com medo, não fique com ódio, não se deixe levar pelo ódio. Então, eu vejo muito nesse momento atual as pessoas deixando muito levar pelo ódio. Vão ser derrotadas pelo ódio, como todos são derrotados pelo ódio, entendeu? Nós temos que elevar a nossa vibração, né? E temos que nos conquistar, né? Então, nós nos conquistamos quando nós vibramos de forma elevada a vibração do amor, a vibração da alegria, a vibração da paz, a vibração da compaixão. E para isso, nós temos que nos cuidar, fazer atividade física, nós precisamos meditar, nós precisamos nos alimentar melhor, né? Nós precisamos estar atentos aos nossos pensamentos, sentimentos, as histórias nossas que não deram certo, as decepções vividas, os traumas, nós precisamos ressignificar isso, aprender, sair da vitimização. A grande questão é que nós vivemos numa cultura de vitimização. E o convite que eu faço a você é sair disso, né? É se movimentar em direção, é ter referenciais de pessoas extraordinárias, as pessoas que fizeram bem, as pessoas que não se deixaram abater, né? Os grandes mestres espirituais, grandes líderes políticos, você tem grandes exemplos na humanidade, grandes artistas, entendeu? Grandes, enfim, grandes compositores, pessoas que ajudaram a melhorar o mundo, né? Então, a gente precisa se focar nesses momentos de crise, eu procuro de vez em quando, é os livros que eu leio, as músicas que eu ouço, os vídeos que eu assisto, os filmes que eu assisto, são exatamente voltados para elevar a minha vibração e dizer, eu posso melhorar isso. Isso é tudo transitório que está acontecendo. E eu, como é que eu melhoro isso? Eu melhoro, elevando a minha vibração, tendo mais consciência, conhecendo mais a história, né? Não sendo uma pessoa manipulável, porque a pessoa que não investe em conhecimento, ela é muito fácil de ser manipulada. Ela é muito fácil de ser tragada pelas notícias, pelas fake news, né? É tão comum essa coisa das fake news hoje, porque as mídias sociais estão mapeando tudo o que a gente vê. Então, se você não tiver cuidado, você é direcionado para... Então, cuidado com a qualidade do que você está vendo no YouTube, no Netflix, seja lá onde for, porque senão, se você estiver ouvindo notícia ruim, todo dia vão botar notícia ruim para você. E você vai terminar a ver dizendo, aí, todo mundo não presta, porque você é, na verdade, você que está escolhendo aquilo que você quer ver. Então, comece a buscar informação de qualidade, busque bons livros, busque bons referenciais, veja biografias de grandes seres humanos, sejam no campo da espiritualidade, da ciência, pessoas de bom coração, pessoas que têm um senso de humanidade, uma consciência planetária, que é exatamente isso que eu venho defendendo, né? E eu vou recomendar que você... Eu vou pedir aqui para a minha equipe deixar um e-book, um e-book chamado Dê um Salto Quântico na Sua Vida, um dos meus vídeos mais vistos no YouTube. E aí nós transformamos essa aula que eu dei num e-book com um conteúdo extraordinário para que você possa se empoderar para dar esse salto quântico na sua vida, mudando a sua vibração, transformando a sua vida interior para que o mundo exterior se transforme também. Lembre-se, se você gostou, uma forma de você expressar a sua gratidão é deixando um like. Por que o like? Porque o like vai... o YouTube vai dizer, olha, esse vídeo tem um conteúdo significativo, ele vai mostrar para mais pessoas, né? Compartilhe também com as pessoas que estão interessadas em evoluir. Então, são pessoas que estão querendo crescer espiritualmente, emocionalmente, profissionalmente, porque esse canal, ele é voltado, é um canal do bem, é voltado para elevar a sua vibração, né? Para contribuir para que você seja uma pessoa melhor, para que você mesmo nos momentos de crise se empodere, tenha força para manifestar o seu melhor que está dentro de você. E nós trazemos sempre conhecimentos científicos que vão te fortalecer nessa jornada do autoconhecimento e do empoderamento pessoal, tá? Lembre de deixar o seu comentário e se tiver uma pergunta interessante, deixa aí também, quem sabe estaremos contemplando você na próxima semana. Um grande abraço e até a próxima TV Saúde Quanto!